Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu venho mostrar um vídeo Na qual eu fiz um interlaçamento, desta vez com o cabelo liso Oi Lulizinho Então eu fiz esse interlaçamento usando vários métodos Que eu vejo no Instagram ou no Youtube Então eu tentei fazer cá em casa E eu acho que deu certo, tô amando esse cabelo, tá super natural O que é que você acha? Me diz agora O que é que você acha desse cabelo? Parece meu E é meu, claro que é meu Comprei, tá na minha cabeça, é meu Então gente, eu fiz esse interlaçamento com disfarce Portanto essa parte da frente tem um closure Que é um disfarce assim, ele é mais ou menos nessa altura Até que assim, um quadradinho aqui assim Que faz ter aquela aparência do couro cabeludo Se é que eu tô a falar certo Então se você quiser saber como é que eu fiz este interlaçamento Venha comigo amiga, fica aí ligado Bora lá Então pessoal, este é o meu cabelo natural Na qual eu fiz uma base, não é? Para fazer o interlaçamento Esta então é a base que eu fiz Eu dividi ela no meio, fui traçando as traças assim nas laterais e para trás Então, a frente eu primeiro coloquei esse gel que é mais molzinho E depois coloquei esse, é um gel cola Esse aqui já é um pouco mais grosso e contém álcool Por isso é que eu coloquei o outro primeiro E depois coloquei esta minha capa Que vai dar ilusão do couro cabeludo Colei ela com esse gel amarelo Para que ela ficasse assim mais assentada E depois cozi a volta desta capa assim Só um bocadinho Em volta da minha circunferência de cabeça Principalmente a frente Que eu vou colocar o meu closure Isto é, o meu disfarce Então, eu cozi ela E depois eu cortei ela Claro, o restante que eu não precisei ir atrás Então, aqui à frente eu estou a colocar a cola É um spray Deixo ela secar bem Com a ajuda do secador E repito esse passo umas duas vezes ou três vezes E depois coloco uma outra cola Que é da Got2B Ela é branca E também vou repetir este passo umas três vezes Pelo menos E depois Sempre que eu coloco a cola Eu venho com o secador Para que a cola seque mais rápido Então, aqui eu estou a pintar esta parte da capa Com a base do tom da minha pele Para dar ilusão da cor do meu couro cabeludo Se vocês me entendem Sequei E depois botei o pó Para selar Fiz o mesmo passo com a closure Que é esse disfarce aqui Fiz o mesmo passo Então, com este spray cola Eu coloquei outra vez Nesta parte da frente Deixei secar Até quando tiver tic-tac É que eu coloco a minha closure Que é essa parte do disfarce Coloco ela muito bem Aonde que eu quero que comece E daí Vou Sequei, né? Para que A closure Fique bem Fique bem Presa Na tela Então, vou começar a cozer A lateral da minha closure Do meu disfarce Primeiro eu Prendi a agulha Na ponta Da minha capa E depois Estou a cozer Bem rente Bem rente A ponta Da minha closure Gente Closure É disfarce, tá bem? Não deu para vos mostrar Muito bem Mas eu estou a tentar Vos mostrar aqui Como é que eu fiz Eu só pegava Mesmo uma pontinha Da minha Do meu disfarce E cozia Nesta capa Branca Para que ela fique Bem presa E eu sempre vou Esticando A parte de trás Do meu disfarce Para que ela fique Bem esticada Para que depois Ela não tenha Assim um monte Tá bem? Então Esse disfarce Tem que estar Bem esticado Bem posicionado Para tu Depois Cozeres Então Ele tem que ficar Assim bem retinho Mesmo Enquanto Estás a cozer Então Aqui eu já estou A terminar Cozer o meu disfarce Nesta minha capa Branca Que eu coloquei Por baixo Então Esta vai criar Uma ilusão Do meu corpo cabeludo Da cor do meu corpo cabeludo Isso vai ajudar Com que o interlaçamento Fique mais natural Como se fosse Seu próprio cabelo Então Aqui a frente Eu criei Uma ilusão Linda E maravilhosa Então pessoal Eu vou parar De cozer Onde tem a minha Primeira traça Que fica a frente Tá bem? E daí Eu venho Com aquele movimento Zigue-zague Cortando esta parte Da frente Do cabelo Que não me interessa E um pouco Na diagonal Dessas pontinhas Cortei um bocadinho E depois E depois Com este spray Cola Eu vou colar Esta parte Da frente Para que ela Não fique levantada Então eu clico Assim muito bem Com a ajuda Deste pentinho Deste garfo Que eu já não sei O que é Então vai ficar Colado Assim na minha Testa Vou agora Cozer esta rede No restante Do meu cabelo Que ficou aberto Por que que eu vou Cozer esta rede? Porque vai facilitar Muito mais Eu cozer O meu interlaçamento Sabe aquele espaço Que fica entre as traças? Então as vezes A agulha não penetra Ou tens que dar Um espaço bem largo Então esta rede Vai ajudar A tu não dar Aquele espaço largo Então para começar Eu prendi primeiro A agulha Nesta ponta Da minha cabeça E depois Passei ela Por minha tela Estou a cozer Com a tela dupla Isto quer dizer Eu dobrei a tela E vou Cozer Nesta ponta Pelo menos Umas 4 5 vezes Para que esta ponta Não desprenda Não tenha como Desprender Então eu faço 4 5 cozeduras Nesta ponta Gente Depois de eu fazer isso Eu vou cozer Normalmente Como eu faço As minhas perucas Aqui em casa Normalmente Eu enfio A agulha Por baixo E depois Ensiro A agulha Por dentro Da bolinha Né? Desta linha E é assim Sucessivamente Mas Este é um método Mais trabalhoso Então Se você não quiser Fazer assim Você pode Só apenas Sabe Meter a agulha Meta e tira Meta e tira Meta e tira Agulha Que fica muito Mais fácil Se tu não Tens Pachora Para demorar Ou fazer Coisas Mais complicadas Então pessoal Este é o meu Primeiro pacote Do cabelo humano Que eu estou A usar Este cabelo Na introdução Do vídeo Eu acho que eu disse Que ele tem 40 ou 45 centímetros Não Está errado Ele tem 25 centímetros Está bem pessoal 25 centímetros É bem curto Ou seja Não é aquele Cabelão Todo Que vai atrás Que vai até as costas Que vai até o rabo Ele fica mais ou menos Um pouco mais abaixo Do meu pescoço Então pessoal Sempre que eu termino De fazer o cabelo Nas pontas Ou mesmo no meio Ou quando a linha Acaba Eu sempre dou Cinco nós A seis nós Depois corto a linha Olha aqui Eu vou começar De novo Com uma nova linha Estou prendendo Esta ponta Muito bem Fazendo umas Cinco ou quatro Cozeduras Nesta ponta E depois Eu vou Vou cozer Ela normalmente Cozer normalmente Né gente Eu quero dizer Para vocês também Que esta rede Ajuda a cabeça A ficar mais lisa Isto é Se você tem cabelo Assim Cheio Ou comprido Faz traças Pequenas E depois Coloca esta rede Que a tua cabeça Vai ficar mais Amorizada Ou seja Ela vai ficar mais lisa Se tu passares a mão Não vais sentir Aquele monte Todo E o teu cabelo Também que está por baixo Vai ficar Protegido Então aqui Eu já tinha acabado Dois pacotes De cabelo Então tudo isso aqui São dois pacotes De cabelo Mais o disfarce Que está à frente Então aqui Eu já estou Acabada de cozer Fechar esta parte Bem perto Da minha closure Ou seja O meu disfarce Eu não cozo Por cima Da ponta Do meu disfarce Eu deixo pelo menos Um a dois centímetros De distância Porque depois Se tu cozeres Bem perto De disfarce O disfarce Pode ficar Depois assim Entorto Ou amontoado E não esticado Então pessoal Essa parte Sempre que eu começo E sempre que eu acabo Eu começo sempre Com essa primeira traça Que fica à frente E acabo de cozer Sempre Com a traça Que fica à frente É óbvio Que eu tive dificuldades Em fazer esse cabelo Mas pronto Eu consegui fazer Eu acho que o resultado final Ficou ótimo Lindo Então diz-me O que é que tu achaste Desse cabelo Dá like Se gostaste do vídeo Compartilha lá Com as amigas Familiárias Inscreva-me no canal Siga-me nas redes sociais No meu facebook Dicas da Kelsilva E também no meu instagram Arroba Dicas da Kelsilva Naughty mess Paparazzi Catch my fly And my cocky fresh I'm so reckless When I rock my G-bomb Look My bitch is all bad My nigga's all real I ride his dick Big large bills Música Música o vídeo de hoje foi este eu espero que este vídeo esteja do vosso agrado muito 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 deixa já o seu like se você gostou desse vídeo ou se esse vídeo foi útil para ti inscreva-se no canal se não é inscrito me siga no Instagram e no Facebook dicas da Kelly Silva e eu fico por isso aqui beijinhos até outro vídeo bye bye